Fala galera aqui galera e sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e bom galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um recurso que saiu no whatsapp que é nos grupos ok agora você vai poder remover a pessoa da dm sem tirar ela do grupo como fazer isso você primeiramente vai você tem que ter com seu whatsapp atualizado beleza esse recurso ainda está no whatsapp beta mas se você for usuário beta já vai ter esse recurso pra você então se você não é basta você ser o usuário beta vou deixar na descrição do vídeo como fazer beleza então pra você remover uma pessoa que é a dm pra você tirar a dm da pessoa certo vocês antes você tem que remover a pessoa do grupo agora não precisa mais basta tocar no perfil da pessoa e que vai aparecer remover a pessoa ou remover a dm vocês apertam aqui remover a dm vai estar removendo a pessoa pode ver que só a dm saiu ea pessoa ficou no grupo ok ela é para você colocar de novo aqui ó tornar a dm do grupo adicionando a pessoa já virou a dm novamente então esse é um recurso muito simples mas muito bom porque não precisa mais tirar a pessoa do grupo por causa que ela era dm beleza então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like comenta e compartilha uma 3 cada inscritos e é nóis galera valeu tamo junto e até mais tchau e aí 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 E aí